Brasileiros estão entre os mais vaidosos do mundo. Por ano, a gente gasta mais de 22 bilhões de dólares em cremes, tratamentos, maquiagem e outras coisas só para ficar mais bonito por fora. Mas se o que você quer mesmo é se sentir mais bonito por dentro, faça sua aluação para o Teleton. Nós garantimos bem-estar e satisfação imediata. Ligue 0800 776 2008 e doe o quanto quiser para o Teleton.